Essa Mercedes já força o golo? Pois é, né, dá uma puxadinha. Caralho! Dá pra dar uma chugadinha. Não, tá muito forte. 400 cavalos, né? Deu 400 aí? Não, não, aí tô falando de 400, já tô filmado aqui. Caralho, não, tá forte. Que legal é que ele não distraciona de jeito nenhum, né? Não, só no Logstart. É, aí vira. Daqui a pouco eu tenho que trocar o pneu e adiantei. É. A gente vai ver aqui que é melhor assim. Sim. Tem aqui as ruas de carretinha aqui. Esse pessoal é mais duro do seu. Sim, é mais durinho. A gente tava vindo na, acho que na HIK. HIR. HIR. Tava na 335 lá. Isso era o outro de laranja. Ah, sei que tinha esse carro. Que é do Ron7. Isso. Só um pulo aqui, né? Caralho. Não, a carro tá forte. Tá doido, mano. Tem dois detalhes, né? Quando você tá no motorista, é uma coisa. Quando você tá no passageiro, é outra coisa. É outra coisa. Você tá cheando demais o frio pra cara. Tchau, tchau.